Olá, Eni. Oi, Rômulo, tudo bem? Tudo ótimo. É sempre bom estar de volta com o nosso Senado Notícias Revista. É isso mesmo, Rômulo. E como sempre, estamos cheios de informações por aqui. Vamos ver no programa de hoje. Ânimos acirrados nestas eleições. O comportamento das pessoas nas redes sociais deixou o diálogo quase impossível. Carros movidos a combustíveis fósseis podem deixar de ser vendidos a partir de 2060. É o que determina projeto aprovado no Senado. E na série Testemunha da História, o senador Edson Lobão fala sobre sua atuação na Subcomissão da Reforma Agrária durante a Assembleia Nacional Constituinte. O Senado Notícias Revista começa agora. O fenômeno não é de agora, mas a eleição deste ano mostrou uma população dividida entre opiniões e pontos de vista conflitantes. O uso das redes sociais acirrou os ânimos a tal ponto que o diálogo se tornou quase impossível. O fato é que, passado o segundo turno, muitos dos que discordaram vão retornar ao mesmo local de trabalho, à mesma mesa, convivendo no mesmo espaço. Quando o homem, pela primeira vez com os pés na Lua, contemplou a Terra, ele se deu conta de que somos todos passageiros de um mesmo corpo celeste solto no espaço. Muitas décadas depois, uma outra conquista da tecnologia tornou possível a troca imediata de informações entre cidadãos de todo o planeta, em todos os níveis. Quando incorporou as redes sociais, o celular virou um instrumento capaz de dar voz à opinião das pessoas comuns, algo em tese extremamente democrático. O problema é que, justo na hora em que o voto nos torna todos iguais, a internet, essa ferramenta da comunicação, se transforma num escudo para a manifestação da intolerância. No Facebook, tem muitos que pedem para retirar quem vota em outro. O meu Facebook está em soneca. As pessoas estão quase virando inimigos por conta disso. Eu com meu pai, por exemplo, tem muita família que está se desintegrando, né? Por conta dessa disparidade, né? Cada um tem uma opinião, vai fazer o quê, né? Duas pessoas tinham candidatos diferentes e eles saíram no tapa. Intolerância, às vezes, vem de uma ideia equivocada de que se eu tenho uma convicção e eu julgo que isso está certo, então você está errado. Então, eu vou tentar te convencer de que eu estou certo e você está errado. Então, nesse tipo de relacionamento, vai haver choque. Neste domingo, 28 de outubro, milhões de brasileiros voltarão às urnas para escolher o novo presidente. No dia seguinte, vencedores e derrotados saberão conviver pacificamente, lado a lado? Não discuto a ponto de desfazer a amizade. É só até passar essa leva e aí vamos ver como é que vai ficar depois. Depois que acabarem as eleições, todo mundo descansar e reconhecer que não tem mais jeito, vai ter que voltar à vida normal. É esperado que as pessoas consigam se distanciar, né? Dessa, vamos dizer assim, dessas questões ideológicas, desses valores e ver o indivíduo que tem a dignidade e a unidade de cada pessoa, cada indivíduo, né? Porque para a gente se contrapor ao outro, a gente não tem que destruir o outro, né? Carros movidos a combustíveis fósseis podem deixar de ser vendidos a partir de 2060, Romulo. É o que determina um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que agora está sob análise da Comissão de Meio Ambiente. A proposta é reduzir o consumo de gasolina e óleo diesel no Brasil para que se diminua também a emissão de gases poluentes. O autor do projeto de lei que restringe a comercialização de automóveis movidos a combustíveis derivados do petróleo, afirma que a Frota Nacional de Veículos passou de 32 milhões em 2001 para 93 milhões em 2016. Ele cita três motivos para a proibição da venda desses carros. Como hoje a maioria do mercado está mudando a compra desses veículos, saindo de carro que consome gasolina e óleo diesel, combustão para elétrico e etc., o Brasil, nós temos que modernizar a nossa produção. Então é fato de mercado, de a gente buscar mercado. O segundo passo é que tanto a gasolina quanto o diesel, ele é finito, uma hora vai acabar. Então também a gente já tem que começar a se prevenir. E o terceiro fato é que a gente atende a questão da poluição, para diminuir a poluição na atmosfera. A previsão do projeto é de que a mudança seja gradual. A partir de 2030, 90% dos veículos vendidos poderão ter motor a combustão. O percentual passará para 70% em 2040 e para apenas 10% em 2050. Dez anos depois, a proibição será total. A vedação não se aplica a veículos movidos exclusivamente por biocombustíveis. Toda a queima de petróleo hoje em dia, de gasolina, de diesel e de outros combustíveis fósseis no mundo, ela gera o aquecimento global, para gerar essas emissões de gases de efeito estufa. E também o transporte tem outros problemas associados com saúde. O parecer do projeto informa que o setor de transportes é responsável por 15% das emissões de gases do efeito estufa no mundo, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. Toda a literatura mostra a quantidade de metros cúbicos de dióxido de carbono que estamos jogando na atmosfera, afetando todo o sistema ecológico e especialmente elevando a temperatura do planeta, o que vai fazer aumentar o nível do mar. Então, cidades na beira do mar vão desaparecer daqui a algumas décadas, reduzindo terra fértil, que começa a criar áreas desérticas. Por enquanto, aqui no Brasil ainda não há produção de carros elétricos. Alguns modelos importados estão à venda, tanto carros 100% movidos à eletricidade, quanto os híbridos, como este aqui, que possuem um motor a combustão para ativar a bateria. Mas até mesmo os híbridos que recebem gasolina vão precisar ser retirados do mercado. Hoje, no Brasil, nós só temos carros híbridos movidos à gasolina, 100% gasolina. Ainda está em estudo um veículo flex híbrido. Segundo o vice-presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, que tem sede em São Paulo, os carros híbridos são mais eficientes que os convencionais. Eles perdem muita energia quando tentam sair da inércia para ganhar velocidade. É nesse momento em que a maior parte de energia gerada pela queima de combustível é perdida em forma de calor. Os veículos híbridos vêm justamente para solucionar parte desse problema. Eles utilizam o melhor da eficiência do motor elétrico, combinando a autonomia do motor a combustão. A ideia nesse conjunto é que esses carros possam ter grandes ganhos de eficiência e ao mesmo tempo reduzir significativamente pelo menos 50% as emissões de CO2. Já os veículos elétricos, eles se locomovem única e exclusivamente utilizando a energia elétrica. E o resultado disso é praticamente zero emissões e veículos muito mais silenciosos e muito mais eficientes. E para estimular a produção e a comercialização desses veículos sustentáveis, o governo enviou uma medida provisória que cria o programa Rota 2030. A comissão, formada por senadores e deputados, que analisou a MP, aprovou o parecer do relator. A nova política industrial para o setor automotivo brasileiro prevê uma série de incentivos fiscais aos fabricantes no país para os próximos 15 anos, além de trazer metas de eficiência energética e de segurança. Ela traz incentivo à pesquisa, traz incentivo à produção de veículos para a próxima década de 2020 a 2030, acompanhando o meio ambiente, acompanhando a inovação, acompanhando a economia energética, ou seja, é uma medida provisória que busca aí uma inovação para a indústria automobilística e também com redução de preços. Um país que tem uma carga tributária de PIS, COFINS, IPI, ICMS, que chega à ordem hoje de 34, 35% do PIB, se você não estimular essas empresas, essas indústrias, nesses incentivos, você não fará com que elas tenham sobrevivência e possam fazer a sua ampliação. O Rota 2030 vem em substituição ao Inovar Alto, que vigorou entre 2013 e 2017. A principal medida do novo regime é a concessão de até R$ 1,5 bilhão por ano de crédito tributário à indústria, caso as montadoras participantes do programa invistam pelo menos R$ 5 bilhões ao ano em pesquisa e desenvolvimento. A renúncia fiscal aos cofres públicos estimada para 2019 é de R$ 2,1 bilhões, valor que deverá ser previsto no orçamento da União. A MP também cria medidas para o desenvolvimento tecnológico da cadeia de autopeças e requisitos para comercialização de veículos. Em complemento ao novo regime automotivo, foi publicado um decreto que reduz a alíquota do imposto sobre produtos industrializados para carros com motores híbridos e elétricos de 25% para 7% a 20%, dependendo do modelo. O relatório aprovado na comissão mista acata acordo firmado entre os parlamentares, a partir da proposta do senador Armando Monteiro sobre o regime especial automotivo do Nordeste. Pelo consenso, o regime, que venceria em 31 de dezembro de 2020, será prorrogado até 2025. Esse elemento da extensão de prazo do regime automotivo é fundamental para consolidar a indústria automotiva regional, ou seja, oferecendo a ela a perspectiva de estímulo a um novo ciclo de investimentos, propiciando o adensamento da cadeia produtiva na região, ou seja, a integração das montadoras a um polo de autopeças regional, de tal modo que se consolide a indústria regional no Nordeste. Mas os incentivos para esse regime especial foram reduzidos em 44% no texto. A região oferece com isso uma contribuição a esse esforço de ajuste fiscal que o Brasil tem que promover, reduzindo o nível de subsídios e de renúncia tributária. Apesar dos benefícios fiscais, ainda não é certo que o preço final dos carros ao consumidor tenha uma redução significativa a curto prazo. Como afirmou o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Não é exatamente esse o foco desse programa. O foco desse é o incentivo à pesquisa e desenvolvimento. O que nós temos certeza é que essas tecnologias mais inovadoras, inclusive híbridos e elétricos, eles começarão a fazer cada vez mais parte do desenvolvimento da indústria automobilística nacional. Com certeza eles viraram a forma gradual. Na realidade ainda são tecnologias um pouco caras, mas é importante que a gente tenha condição de desenvolvê-las no Brasil, inclusive valorizando o etanol. A medida provisória segue para a análise dos plenários da Câmara e do Senado e precisa ser aprovada até o dia 16 de novembro. Você já pensou em gerar a sua própria energia, essa que você consome na sua residência, no seu condomínio ou mesmo na sua empresa? O programa Cidadania, da TV Senado, já tratou desse assunto, que também já foi pauta do EcoSenado. Veja agora o impacto que a autogeração de energia pode ter no seu bolso e na luta contra o aquecimento global. Quem explica é o jornalista César Mendes na nossa coluna Momento Eco. A geração de energia elétrica de matriz solar ou fotovoltaica está cada vez mais acessível ao cidadão brasileiro, graças às linhas de financiamento abertas pelo Ministério do Meio Ambiente, por intermédio da Caixa Econômica Federal e dos bancos regionais de desenvolvimento, como o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste. No programa Cidadania exibido nesta quinta-feira, aqui na TV Senado, o secretário de Mudança do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Tiago Mendes, deu vários esclarecimentos sobre o que você precisa fazer para acessar essas linhas de crédito. Se a pessoa que está assistindo a gente hoje tem interesse de instalar na sua casa, como eu falei, entre 15 e 25 mil reais uma instalação. É muito interessante que aquele equipamento vai ter um tempo de vida útil de 25 a 30 anos. Em mais ou menos 5 ou 7 anos você paga completamente o equipamento. Então você teria ali mais 20, 15 anos de geração de energia para a própria casa, inclusive com potencial de vender para a rede, e efetivamente sem a custo zero, porque o investimento já foi feito. O Brasil precisa reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 43% até 2030, tomando como base as medições do ano de 2005, um compromisso assumido pelo governo brasileiro no Acordo de Paris. Por isso é fundamental investirmos em fontes alternativas, para assegurar a geração de energia elétrica a todos os brasileiros, sem aumentar as nossas emissões. O estímulo à geração doméstica de energia solar vem se somar então à geração de energia eólica proveniente dos ventos, que já responde por quase 10% da nossa matriz e teve um enorme incremento nos últimos anos. E as usinas hidrelétricas, responsáveis por 60% da energia consumida em nosso país. O número de painéis fotovoltaicos que existem na Alemanha, que é um país muito mais frio, tem muito menos dias de sol, muito menos horas de sol, chega a ser 7, 8 vezes maior do que no Brasil. E aí a gente se questiona. Bom, por que não temos, então, estruturadas cadeias produtivas para que a gente possa atrair essa tecnologia em maior escala no Brasil? É isso que o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o BNDES, tem feito. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, veja o programa Cidadania no site da TV Senado na internet. O endereço é www.senado.leg.br.tv. Você também pode obter mais informações sobre as linhas de crédito para a geração solar de energia no site do Ministério do Meio Ambiente e também no site do BNDES, procurando sempre por Fundo Clima. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem. Eni, chegou a hora de saber o que foi publicado essa semana na Agência Senado. Isso mesmo, Rômulo. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos principais destaques era o projeto de lei que garante efetiva prioridade aos gastos com saúde, educação e segurança na execução orçamentária da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. A proposta está na pauta do plenário. Já na terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado era o projeto que torna obrigatória na habilitação para licitações públicas a prova de não inadimplência em relação a empréstimos subsidiados por bancos de fomento e similares. A proposta do senador Pedro Chaves está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. Pedro Chaves classificou como absurdo que empresas inadimplentes com entidades como o BNDES, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste, além de outras agências públicas de fomento, ainda disputem licitações do Poder Público. Na quarta-feira, Rômulo, a capa da Agência Senado mostrou que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, está aberto a receber o presidente da República eleito para conversar sobre possíveis alterações no projeto de lei do orçamento para 2019, que está em tramitação no Congresso. Mas disse que vai cumprir a Constituição e votar a lei orçamentária até o dia 22 de dezembro. Como os novos parlamentares só tomam posse em 2019, o projeto só poderá ser alterado pelos deputados e senadores dessa legislatura. Já na quinta-feira, o destaque da Agência Senado foi um projeto de lei do Senado que estende até 2023 as regras usadas hoje para o cálculo do salário mínimo. De acordo com a proposta, a remuneração dos trabalhadores deve ser corrigida pela inflação do ano anterior, mais a variação do Produto Interno Bruto, verificada dois anos antes. O texto do senador Lindbergh Farias aguarda a apresentação de emendas na Comissão de Assuntos Sociais até a próxima quarta-feira, 31 de outubro. Renir, a próxima legislatura, 16 deputados federais vão mudar de lado no Congresso. Pois é, Romulo, mas essa mudança não tem a ver com troca de partido, não. É de local de trabalho. A partir de 2019, eles vão deixar a Câmara dos Deputados para ocupar uma cadeira aqui no Senado Federal. Há 36 anos, Harold de Oliveira ocupa uma cadeira na Câmara dos Deputados. O parlamentar está no fim do nono mandato. No ano que vem, ele volta novamente, mas, desta vez, como senador. O atraso realmente de ser útil para a população, de ser útil para o Brasil, enquanto tiver saúde. Eu tenho meus projetos, nós temos que fazer uma reforma grande na área da legislação penal, de um modo geral. Nós temos que reduzir a maioridade penal, nós temos que acabar com essa história de progressão de pena. O cara é condenado a 30 anos de cadeia, com 3 anos vai para a rua matar de novo, assaltar de novo, enfim, cometer crime. Harold faz parte do grupo de deputados federais que não tentou reeleição ao cargo. Optou por concorrer ao Senado e ganhou. São 13 homens e 3 mulheres que vão terminar o mandato na Câmara e ocupar uma cadeira no Senado. 6 são da região Nordeste, 4 da Sudeste, 3 do Sul do país, 2 da região Norte e 1 do Centro-Oeste. 3 vão compor a bancada do PSD. DEM, PSDB, MDB e PP vão ganhar 2 cada. PSL, PDT, PPS, PHS, PR, 1, respectivamente. Deputado federal a dois mandatos, Irajá vai compor a partir de 2019 a bancada do PSD no Senado. Com apenas 35 anos, o parlamentar é o senador mais jovem já eleito no Brasil. Pretendo me dedicar ao máximo aos municípios do Tocantins. Assim eu fiz como deputado federal, entregando obras em 106 municípios do 139, mas agora com responsabilidade muito maior, né, de poder ser o senador dos 139 municípios do Estado. Isso pra mim é uma bandeira importante, o municipalismo, fora algumas bandeiras que eu defendo, como o trabalhador, como os aposentados, sempre trabalhando contra um combate muito forte à corrupção. E uma outra condição também que eu não abro mão, que é sempre ser contrário ao aumento de impostos ou taxas. Mas o que faz com que a vaga ao Senado Federal seja tão atrativa? Leonardo Barreto explica o que significa, politicamente, ser eleito a uma vaga na casa. O Senado, ele é uma espécie de topo na carreira política de qualquer um que sonha em participar do processo decisório do Brasil. O Senado, além do senador ter um piso maior no processo do que, por exemplo, um deputado, porque ele é um entre 81 e não um entre 513, ele também permite a você um conforto para tomar decisões estratégicas quanto ao futuro da sua carreira política. Você tem um mandato de oito anos, ou seja, você não precisa estar preocupado com a reeleição no curto prazo. E na metade desse mandato, muitos deles podem disputar eleições majoritárias, especialmente nos seus estados. O episódio de hoje da série Testemunha da História é com o senador Edson Lobão. Ele foi presidente da subcomissão que discutiu a reforma agrária na Assembleia Constituinte. Nesse programa, Lobão conta como eram acalorados os debates em torno do tema, as pressões e conflitos de interesses que havia, e narra também a votação mais tensa que ele presidiu nesse período na comissão. E nós ficamos por aqui. Acompanhe agora mais um episódio da série Testemunha da História. Tchau, tchau. As posições estavam muito radicalizadas, mas nós tínhamos que chegar a um consenso. Foi um período em que nós trabalhamos intensamente. Cuidava-se de estabelecer uma ordem nova para o país, uma ordem legal, democrática e institucional. Eu fui jornalista por muitos anos e trabalhava junto ao Congresso Nacional. E eu fui me habituando a esse clima político, até que em 1978, acabei sendo candidato a deputado pelo meu Estado, o Maranhão, e tive uma votação consagradora. Em 86, aí sim, candidato a senador constituinte e me elegi. Havia um entendimento entre as lideranças partidárias no sentido de que as bancadas, através de seus líderes, indicariam os seus representantes. E o deputado José Lourenço indicou o meu nome para essa comissão mista. Era uma comissão de senadores e deputados. Então eu fui o presidente. Os constituintes da Subcomissão da Política Agrícola Fundiária e da Reforma Agrária já elaborou um cronograma de suas atividades até o fim do mês. A Constituição de 1946 já consagrava a hipótese de uma reforma agrária. Quando chegamos à Constituinte de 87, 88, aqueles que lutavam por uma reforma mais ampla desejavam inserir a Constituição dispositivos mais concretos, mais efetivos. Reforma agrária, o Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. E havia resistência a isso. Os grandes proprietários de terra, os fazendeiros, resistiam a essa distribuição quase que ilimitada que pretendiam os reformistas. Brasil! 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 Nós realizamos umas 20 e tantas reuniões. Nas salas das comissões ficavam lotadas. Na última reunião, que era a reunião de votação do relatório final, eu entendi que não podia ser feito uma sala de comissão. Então, pedi o plenário do Senado Federal para a realização desta reunião, que começou por volta de 15 horas e terminou às 7 horas da manhã do dia seguinte. Havia no plenário do Senado dezenas e dezenas de senadores e deputados que não pertenciam à comissão, mas que tinham o direito de falar. A reforma agrária divide a opinião dos constituintes. Dos 25 membros da subcomissão que trata da reforma agrária, 11 estão contra o anteprojeto do relator Oswaldo Lima Filho. E uma galeria repleta de fazendeiros e trabalhadores rurais, gritando e o presidente tendo que impor a ordem também das galerias. Para quem tem uma ideia, eu previamente mandei fazer uma investigação das pessoas que entraram na galeria. E, graças a isso, tivemos que apreender inúmeras armas que teriam entrado nas dependências do plenário do Senado. Houve, de fato, alguns parlamentares que compareceram na reunião final de votação, indevidamente armados. E um deles chegou a ameaçar a mim, que era o presidente. Então, tudo isso tornou um ambiente tenso. E até que chegamos ao final dela, tinha que votar. E votamos. Nós, penso eu, trabalhando em dobro, cumprimos bem o nosso papel. E até que chegamos ao final dela.